Mb Divulgações, o Moral da Bahia 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 Um grande amor não se destrói, uma paixão às vezes passa Quando um vai no outro dói, meu coração fica dodói A solidão queimando em brasas Quando um vai no outro dói, meu coração fica dodói A solidão queimando em brasas Dói! Dói, choro, sofro, paro, penso e penso Já nem sei o que fazer Eu jogo fora as mágoas, guardo apenas meus momentos Que vivi só com você Dói, choro, sofro, paro, penso e penso Já nem sei o que fazer Eu jogo fora as mágoas, guardo apenas meus momentos Que vivi só pra você Que vivi só pra você Que vivi só pra você Vivi só pra você Que vivi só pra você Choro que ligo e imploro teu beijo de novo Tô te pedindo socorro Venha me salvar Choro que ligo e imploro Peço por favor Me fez apaixonar E agora eu choro Do Macedo Falando de amor MB Divulgações O Moral da Bahia Eu falei pra você Não se apaixonar Poderia sofrer Eu só queria ficar Mas não imaginei O contrário assim Eu que me apaixonei Você nem liga pra mim Dói, 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 dói Dói, dói, dói Fiquei na sua mão Aventura virou paixão Dói, dói, dói Dói, dói, dói Dói, 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 dói E agora Choro que ligo e imploro Teu beijo de novo Tô te pedindo socorro Venha me salvar Choro que ligo e imploro Pelo seu amor Peço por favor Me fez apaixonar Me fez apaixonar E agora eu choro Eu falei pra você Não se apaixonar Poderia sofrer Poderia sofrer Eu só queria ficar Mas não imaginei O contrário assim Eu que me apaixonei Você nem liga pra mim Dói, dói, dói Dói, dói, dói Fiquei na sua mão Aventura virou paixão Dói, dói, dói Dói, dói, dói Dói, dói Essa doeu em mim Tô voltando Eu tô aqui agora Choro que ligo e imploro Teu beijo de novo Tô te pedindo socorro Venha me salvar Choro, te ligo e imploro Pelo seu amor Peço por favor Me fez apaixonar E agora eu choro Alô, meu amigo Beto Produções Aquele abraço Do Macedo Falando de amor MB Divulgações O Moral da Bahia O tempo vai passando E eu aqui Eu nunca imaginei Ficar assim Louco por ela Eu pensei que fosse a atração Uma noite apenas Diversão Isso é amor Quando eu percebi Me apaixonei Naqueles olhos lindos Eu mergulhei A força do amor A força do amor Está pulsando em mim Quando eu lembro dela Tudo é bom A vida tem mais graça A vida tem mais graça e emoção Vou me declarar Antes que eu morra por ela Estou apaixonado Estou apaixonado Louco de desejo Vem me dar um beijo Vem me dar um beijo Vem me dar um beijo Eu preciso ter ti Estou embriagado Pensando em você Vem me socorrer Ou eu morro aqui Estou apaixonado Estou apaixonado Louco de desejo Vem me dar um beijo Eu preciso de ti Estou embriagado Pensando em você Vem me socorrer Ou eu morro aqui Vem me socorrer O tempo vai passando E eu aqui Eu nunca imaginei Ficar assim Louco por ela Eu pensei que fosse Atração Uma noite apenas Diversão Isso é amor Quando eu percebi Estou apaixonado Estou apaixonado Louco de desejo Vem me dar um beijo Eu preciso ter ti Estou embriagado Pensando em você Pensando em você Pensando em você Vem me socorrer Hoje eu preciso de ti, estou embriagado, pensando em você, vem me socorrer ou eu morro aqui. Mb Divulgações, o Moral da Bahia. 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 Amor do Mundo, pra você. MB Divulgações, o Moral da Bahia. Do Macedo, falando de amor. Eu estou sofrendo, por nossos momentos que ficou marcados. Vou falar pra outros que esse amor nunca acaba. Me bate a saudade que nunca tem fim. Eu estou sofrendo, por nossos momentos que ficou marcados. Vou falar pra outros que esse amor nunca acaba. Me bate a saudade que nunca tem fim. Não pense que eu te esqueci Teu cheiro tá na minha pele Tá grudado em mim Na boca o rosto do teu beijo No peito bate uma saudade Que nunca tem fim Eu estou sofrendo Por nossos momentos que ficou marcados Vou falar pra outras que esse amor nunca acaba Me faz a saudade Que nunca tem fim Eu estou sofrendo Por nossos momentos que ficou marcados Vou falar pra outras que esse amor nunca acaba Me faz a saudade Que nunca tem fim Eu estou sofrendo Por nossos momentos que ficou marcados Vou falar pra outras que esse amor nunca acaba Me faz a saudade Que nunca tem fim Eu estou sofrendo Por nossos momentos que ficou marcados Vou falar pra outras que esse amor nunca acaba Me faz a saudade Que nunca tem fim Não pense que eu te esqueci Teu cheiro tá na minha pele Tá grudado em mim Na boca o rosto do teu beijo Na boca o rosto do teu beijo No peito bate uma saudade Que nunca tem fim Eu estou sofrendo Por nossos momentos que ficou marcados Vou falar pra outras que esse amor nunca acaba Me faz a saudade Que nunca tem fim Eu estou sofrendo Por nossos momentos que ficou marcados Eu estou sofrendo Por nossos momentos que ficou marcados Vou falar pra outras que esse amor nunca acaba Me faz a saudade Que nunca tem fim Eu estou sofrendo Por nossos momentos que ficou marcados Eu estou sofrendo Por nossos momentos que ficou marcados E me pediu por nossos momentos que ficou marcados NB Divulgações O Rural da Bahia Já cumpriu passagem para ir embora Pra mim resta agora apertar-te a mão Se já me trocaste por um outro alguém Já não me convém ficar aqui no asmão Levo comigo esse amor desfeito Solidão, despeito e cruel desgosto No avião das nove eu partirei e choro Por deixar quem eu amo nos braços de outro E ao chorar te darei meu adeus Porém juro por Deus que eu não quero piedade Se o planto de quem mais te quis Te faz muito feliz Faça a sua vontade E ao ver o avião subir No espaço sumir Não vai chorar também Desde que eu choro sozinho A dor e os espinhos que a vida tem Aô, paixão, bebendo, chorando, ligando pra ela Do Nascendo Falando de amor E ao chorar te darei meu adeus Porém juro por Deus Porém juro por Deus que eu não quero piedade Se o planto de quem mais te quis Te faz muito feliz Te faz muito feliz Faça a sua vontade E ao ver o avião das nove eu partirei meu adeus E ao ver o avião subir Do Nascendo Do Nascendo Falando de amor MB Divulgações O Moral da Bahia O Moral da Bahia O Moral da Bahia O Moral da Bahia Madrugada E eu só pensando em você O vento bate no portão Veja lá dentro do meu coração Ai que vontade de te amar Amar, amar, amar Ai que vontade de te amar Amar, amar, amar Ai que vontade de te amar Amar, amar Ai que vontade de te amar Amar, amar Tudo que eu faço eu só penso em você Todo meu tempo eu só penso em te ver Pois se a gente fez amor É porque eu amo você Ai que vontade de te amar, amar, amar 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 Que chuva vem sem ninguém Madrugada eu só penso em você Quando tu bate no portão Vejo ela dentro do meu coração Ai que vontade de te amar, amar, amar 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 Tudo que eu faço eu só penso em você Todo meu tempo eu só penso em te ver Pois se a gente fez amor, é porque eu amo você Ai que vontade de te amar, amar, amar 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 Se a mulherada ficam doida, me ficam doida Olha que doida trans minha, ainda falam que eu não presto Que eu não presto E que eu tô facinho, facinho Se a mulherada ficam doida, me ficam doida Olha que doida trans minha, ainda falam que eu não presto E que eu não presto E que eu tô facinho, facinho Se a mulherada ficam doida, me ficam doida Olha que doida trans minha, ainda falam que eu não presto E que eu não presto E que eu tô facinho, facinho Eu gosto mesmo da zoeira, eu quero é curtição Se a mulherada no forró, feita negócio bom 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 Eu nem aí pra compromisso, melhor deixar pra lá Se a mulherada me demole, meu negócio é pegar Se a mulherada ficam doida, me ficam doida Eu gosto mesmo da zoeira, eu quero é curtição Se a mulherada no forró, feita negócio bom 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 Se a mulherada me demole, meu negócio é pegar Se a mulherada ficam doidas, e ficam doidas Olha que doida, trã de mim, ainda falam que eu não presto Que eu não presto, e que eu tô facinho, facinho Se a mulherada ficam doidas, e ficam doidas Olha que doida, trã de mim, ainda falam que eu não presto Que eu não presto, e que eu tô facinho, facinho Se a mulherada ficam doida, e ficam doida Olha que doida atrás de mim, ainda falam que eu não presto E eu não presto, e que eu tô facinho, facinho Se a mulherada ficam doida, e ficam doida Olha que doida atrás de mim, ainda falam que eu não presto E eu não presto, e que eu tô facinho, facinho Se eu gosto mesmo da zoeira, eu quero é curtição Se a mulherada no forró, preta negócio bom Tô nem aí pra compromisso, melhor deixar pra lá Se a mulherada me demora, e meu negócio é pegar Se a mulherada me demora, e meu negócio é pegar Se a mulherada ficam doida, e ficam doida Olha que doida atrás de mim, ainda falam que eu não presto E eu não presto, e que eu tô facinho, facinho Se a mulherada ficam doida, e ficam doida Olha que doida atrás de mim, ainda falam que eu não presto E eu não presto, e que eu tô facinho, facinho MB Divulgações O Moral da Bahia Do Macedo Falando de amor Menina, eu percebi, que você tá me olhando Já deu pra perceber, que eu tô te encarando Carinha bonitinha, e saia bem curtinho Seu cruzado de pernas, meu bem tá me matando Menina, por favor, não me maltraga assim Vem, 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 vem pra pertinho de mim Fazer um tcha-tcha-tcha, bem gostosinho Vou te botar no cor, e te beijar todinho Mais tarde na balada, vou dançar com você Vou pegar em seus cabelos, eu vou alisar você Confia na cintura, e aos poucos vai descendo Beijando a sua boca, e nossos corpos se querendo Mais tarde na balada, vou dançar com você Eu vou te levar pro carro, e deixar acontecer Menina, eu percebi, que você tá me olhando Já deu pra perceber, que eu tô te encarando Carinha bonitinha, e saia bem curtinho Seu cruzado de pernas, meu bem tá me matando Menina, por favor, não me maltrade assim Vem, 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 vem pra pertinho de mim Fazer um tcha-tcha-tcha, bem gostosinho Vou te botar no cor, e te beijar todinho Mais tarde na balada, vou dançar com você Vou pegar em seus cabelos, eu vou alisar você Mãozinha na cintura, e aos poucos vai descendo Beijando a sua boca, e nossos corpos se querendo Mais tarde na balada, vou dançar com você Eu vou te levar pro carro, e deixar acontecer Menina, por favor, não me maltrade assim Vem, 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 vem pra pertinho de mim Fazer um tcha-tcha-tcha, bem gostosinho Vou te botar no cor, e te beijar todinho Mais tarde na balada, vou dançar com você Vou pegar em seus cabelos, eu vou alisar você Mãozinha na cintura, e aos poucos vai descendo Beijando a sua boca, e nossos corpos se querendo Mais tarde na balada, vou dançar com você Eu vou te levar pro carro, e deixar acontecer MV Divulgações O Moral da Bahia Do Macedo Falando de amor Ao pegar esse avião Deu vontade de descer Mas ele já saiu do chão Falta o tempo pra dizer Eu amo você Eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo Eu amo você Eu confesso, eu chorava Eu confesso, eu chorava Com saudade de você Eu confesso, eu chorava Eu confesso, eu chorava Eu amo você, eu amo Eu amo você, eu amo Meu amor, me arrependi De ir pra longe de você Coisa de Deus, sobrevivi Em uma chance vou dizer Eu amo você, eu amo 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 Anjo do meu coração Com carinho pra você Escrevi essa canção Canta agora pra dizer Eu amo você Eu amo 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 Música MB Divulgações O Moral da Bahia Falando de amor Música Ela ligou termos Tudo entre eu e ela Me disse que encontrou Outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela Me pediu pra entender E encarar numa boa Como se meu coração Fosse feito de aço Pediu pra esquecer Beijos e abraços E pra machucar Ainda brincou comigo E se em poucas palavras Por favor me entenda O seu nome vai Ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo De alguém Que eu tanto amei Que ainda existe aqui comigo Tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu Dentro dela Ainda vive em mim Ela jogou os meus sons Todos pela janela Me pediu pra entender E encarar numa boa Como se o meu coração Fosse feito de aço Pediu pra esquecer Beijos e abraços E pra machucar Ainda brincou comigo E se em poucas palavras Por favor entenda O seu nome vai Ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo De alguém Que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Eu hoje eu tô afim De fazer um lelê Tomar uma gelada E sair com você Sair pra uma balada Até o amanhecer Pegar você de jeito E fazer um lelê E fazer um lelê Gatinha molhadinha O amor que morreu dentro dela E o amor que morreu dentro da Bahia Música O amor que morreu dentro da Bahia Música O amor que morreu dentro da Bahia O amor que morreu dentro da Bahia Eu hoje eu tô afim De fazer um lelê Tomar uma gelada E sair com você Sair pra uma balada Até o amanhecer Pegar você de jeito E fazer um lelê Gatinha molhadinha, te deixo suadinha Enroscando em seu corpo, perninha com perninha A gente dança e rola, rebola até o chão Gatinha, você hoje não se domina não Te pé de frente, te pé de trás Fazendo um lê-lê-lê, fazendo um lê-lê-lê Você me sai e faz um beijo muito louco Pra aumentar a pressão Gatinha, sente só no túmulo do coração A gente lutou, eu tô querendo é mais De cara com você, fazer um lê-lê-lê Eu hoje eu tô afim de fazer um lê-lê-lê Tomar uma gelada e sair com você Sair pra uma balada até o amanhecer Pegar você de jeito e fazer um lê-lê-lê Gatinha molhadinha, te deixo suadinha Enroscando em seu corpo, perninha com perninha A gente dança e rola, rebola até o chão Gatinha, você hoje não se domina não Te pé de frente, te pé de trás Fazendo um lê-lê-lê, fazendo um lê-lê-lê Você me sai e faz um beijo muito louco Pra aumentar a pressão Gatinha, sente só no túmulo do coração A gente lutou, eu tô querendo é mais De cara com você, fazer um lê-lê-lê Gatinha molhadinha, te deixo suadinha Enroscando em seu corpo, perninha com perninha A gente dança e rola, rebola até o chão Gatinha, você hoje não se domina não Te pé de frente, te pé de trás Fazendo um lê-lê-lê, fazendo um lê-lê-lê Você me sai e faz um beijo muito louco Pra aumentar a pressão Gatinha, sente só no túmulo do coração A gente lutou, eu tô querendo é mais De cara com você, fazer um lê-lê-lê NB Divulgações, o Moral da Bahia Depois de cemãs, ficando ao seu lado Não quero me encontrar Estante de ti, andando sozinho Tentando me explicar Por quê? Mas chegou a hora, vou ter que ir embora Da vontade de chorar Olhando seus olhos, seu rosto molhado Não consigo me segurar Por quê? Peguei sua mão, na braça apertada Dizendo adeus Na boca, o sorriso Desejando um beijo meu Peguei sua mão, no abraço apertado Dizendo adeus Na boca, o sorriso Desejando um beijo meu Depois de cemãs, ficando ao seu lado Não quero me encontrar Depois de cemãs, ficando ao seu lado Não quero me encontrar Depois de cemãs, ficando ao seu lado Não quero me encontrar Vem encontrar Estante de ti, andando sozinho Tentando me explicar Por quê? Mas chegou a hora, vou ter que ir embora Da vontade de chorar Olhando seus olhos, seu rosto molhado Não consigo me segurar Por quê? Por quê? Peguei sua mão, no abraço apertado Dizendo adeus Na boca, o sorriso Desejando um beijo meu Peguei sua mão, no abraço apertado Dizendo adeus A boca, o sorriso Desejando um beijo meu Depois de cemãs, ficando ao seu lado Não quero me encontrar Depois de cemãs, ficando ao seu lado Não quero me encontrar A boca, o sorriso Desejando um beijo meu A boca, o sorriso Desejando um beijo meu A boca, o sorriso E ridícula o sorriso Desejando um beijo meu Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.